Quero ver se o bagulho não vai ficar doido de novo Dê-me seguindo o RDF Tem a pena lembrar, né? Mas esse é o mais corado que te dar, olha o sol, lança braço A magia me torna em passagem Tô na postura, rola, é sem maloqueiragem Tá eu e o menor da base Fumando raro e o beck louco de mandado Tudo rola é na comunidade Sei que é passeio de fumando maloqueiragem Desandado eu tô na night Avisa a mulher que hoje só chego mais tarde Cê está com espaço é tão suave Ontem da fluxo mais preso da cidade Só coloque uns de verdade Se for comédia vai ser pego sem passagem Tô de rolê na comunidade Sei que é uma sete fumando um balão de ice Desandado eu tô na night Avisa a mulher que hoje só chego mais tarde Avisa o mais corado que te dar, olha o sol, lança brava A magia me torna em passagem Tô na postura, rola, é sem maloqueiragem Tá eu e o menor da base Fumando raro e o beck louco de mandado Tudo rola é na comunidade Sei que é passeio de fumando maloqueiragem Desandado eu tô na night Avisa a mulher que hoje só chego mais tarde Cê está com espaço é tão suave Ontem da fluxo mais preso da cidade Só coloque uns de verdade Se for comédia vai ser pego sem passagem Tô de rolê na comunidade Sei que é uma sete fumando um balão de ice Desandado eu tô na night Avisa a mulher que hoje só chego mais tarde Tô mais corado, vixe caralho, só lança brava